Provavelmente quando você for começar a empreender, talvez você vive essa jornada meio dupla. Muito bem, mais um vídeo aqui do nosso canalzinho maravilhoso. E hoje eu quis trazer um tema aqui pra vocês que tem a ver muito com o meu dia a dia, muito com o que eu faço. Eu acho que eu posso trazer algumas coisas pra ajudar vocês que estão começando aí nessa jornada empreendedora ou que estão querendo arriscar aí, que não sabem se vai ou se não vai. Eu sei que existem muitos medos, muitas angústias, muitas inseguranças que envolvem o ato de empreender. Eu sou uma apaixonada por empreendedorismo, só pra vocês saberem um pouquinho assim. O Poder da Gravata é a minha terceira empresa, então eu já tive uma empresa de calçados que eu vendi online. Eu já tive uma escola e uma produtora de cinema. E agora o PDG, que é um canal e que também é uma linha de cosméticos. Então, já estou aí na minha terceira empresa. Dizem que a terceira empresa é a empresa que vinga, né? Então vamos torcer pra que seja. Eu acho que é, né? Mas eu vim trazer hoje pra vocês algumas dicas, eu acho que são seis, que podem te ajudar a entender um pouco melhor essa jornada empreendedora. A dica número um é... Quando você for começar o seu negócio, não dependa financeiramente dele. São casos muito isolados, que normalmente são esses casos que a gente vê nas revistas, na internet. E que a gente fica se sentindo a pior pessoa do mundo quando a gente vê essas coisas. São esses casos bem pontuais de pessoas que em um ano faturam bilhões. Normalmente tem investidores ou a própria pessoa já tem um dinheiro alto pra investir. Mas quando você começa um negócio pequenininho, um negócio assim do zero, um negocinho assim que você vai ali, né? É, formiguinha, catando milho. Vai ser muito difícil que em pouco tempo você fature muito dinheiro. No meu caso com os cosméticos, eu fiz um investimento todo sozinha. Eu que investi nele pra começar. Algumas pessoas já me perguntaram mais ou menos quanto eu investi. Eu devo ter feito um investimento de mais ou menos entre 8 a 10 mil reais. Eu não sei exatamente o número, mas foi mais ou menos perto disso daí. Esse valor teve aí vários cursos que eu fiz, vários livros que eu comprei. Todo o material pra começar a fazer os testes. Porque pra fazer todos esses produtos aí maravilhosos que vocês já conhecem, eu perdi muita coisa. Vários testes que eu fiz não deram certo. Muitos dos produtos, a maioria deles eu usei por 3, 4, 5 meses antes de lançar. Pra entender se eles iam funcionar. Usei em mim, usei na minha família, usei em pessoas próximas. Pra que todo mundo pudesse testar e me dar os feedbacks pra eu poder ajustar os produtos. Teve todo o investimento aí de site, de rótulo, de embalagem, da primeira matéria-prima. Então tiveram todos esses investimentos que envolveu esse início. E foi um negócio super pequenininho. Porque eu já tinha um público, eu já tinha um canal, eu já tinha pra onde comunicar isso. Isso me ajudou muito. Mas normalmente você ainda tem que ter um dinheiro pra propaganda, pra divulgar. Que é um investimento que eu vou começar a fazer agora também na nossa linha. Esse é um investimento pra o início de uma empresa. É um investimento muito baixo, não é um investimento alto. Só que é o seguinte, eu não dependo financeiramente desse negócio dar certo pra eu viver. Porque eu sei que demora, existe um tempo de maturação aí. Existe um período que a sua marca, que os seus produtos, eles precisam amadurecer no mercado. Então não é do dia pra noite que isso vai começar a te dar dinheiro. A segunda coisa é que você se dê pelo menos 3 anos pro seu negócio dar certo. Quando eu comecei aqui o canal, eu assinei mais ou menos esse contrato comigo mesma. Eu me dei 3 anos pra entender como é que eu poderia fazer viver de YouTube. 3 anos fez aí no dia 31 de março, se vocês acompanharam, a gente fez 3 anos de canal. E muito antes desses 3 anos eu já tinha entendido que tava dando certo. A minha métrica de dar certo era se eu tivesse pessoas acompanhando meu trabalho e reconhecendo meu trabalho. Não era necessariamente ganhar dinheiro deste trabalho. Foi muito bom ter me dado esse prazo, porque principalmente quando a gente tá falando de lidar com a internet, a gente tem uma sensação pelas coisas serem muito rápidas hoje em dia, a informação chega muito rápido, que a gente já entende muito bem como usar essa estrutura da internet. Mas a gente esquece que a internet é um negócio muito novo ainda, que a gente tá só engatinhando. A gente é uma criança ainda quando a gente diz respeito à internet. Então eu sabia que eu ainda não sabia tudo que eu precisava saber pra lidar com o YouTube. Não existe uma faculdade. E mesmo fazendo faculdade em muitas profissões, a gente sabe que a gente aprende mesmo é na marra, no dia a dia, na vivência, às vezes muitas coisas elas não vêm de livro, né? Elas vêm de coisas que a gente vive, que a gente experiencia. Então se dê aí um prazo de 3 a 4 anos pra você fazer o seu negócio dar certo. Pode ser que ele dê certo antes? Pode, mas quando você faz isso, te dá aí uma sensação de calma, te dá uma sensação de eu tenho tempo pra fazer isso acontecer. E você não fica tão desesperado, nem tão frustrado. Terceira dica é esteja preparades para imprevistos, porque os imprevistos, eles sempre vão acontecer. Existe a parte boa e a parte ruim do imprevisto. A parte boa é que sempre, mas assim ó, 100% das vezes que o imprevisto acontece, ele te ensina alguma coisa. Aconteceram duas coisas comigo recentemente com relação ao PDG Cente, aos nossos cosméticos. Uma delas eu compartilhei com vocês naquele vlog que a gente fez, contando como é que foi o desenvolvimento da linha. O que aconteceu foi que eu mandei imprimir um monte de rótulo, todos os rótulos que eu precisava pro lançamento. E os rótulos ficaram terríveis. Acabou que eu achei uma gráfica melhor, mais barata e que me entregava mais rápido. Tudo bem, eu perdi dinheiro, perdi tempo nesse início, mas no longo prazo, esse imprevisto foi muito bom. Porque eu fui atrás de uma gráfica que acabava me dando condições muito melhores do que a que eu tava naquele momento. Fora que a impressão ficou incrível. E outra coisa que aconteceu há pouquíssimas semanas atrás, eu perdi uma produção inteira de super hidratante. Eu vou botar uma foto pra vocês aqui do que aconteceu com o nosso super hidratante. Eu até agora não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas eu acredito que teve alguma coisa a ver com a umidade, com o tempo, porque como a gente trabalha com coisas naturais, a gente fica muito refém do clima, fica muito refém de fatores externos, que às vezes não estão muito no nosso controle de como lidar. Cosméticos artesanais não são feitos em laboratório, né? São feitos assim, em casa, onde a pessoa consegue fazer. Então eu perdi uma produção inteira, mas eu consegui entender que essas coisas podem acontecer e eu preciso estar preparada pra esse tipo de situação. Eu tive que produzir uma nova leva muito rápido, num momento que eu não tava esperando. E também isso me trouxe outro ensinamento, porque quando isso aconteceu, eu não tinha mais nenhuma latinha aqui em casa. Eu tava sem estoque nenhum. Porque eu tava tranquila que eu ainda tinha uma produção ali, daria tempo pra eu ir comprar. E aí eu não tive esse tempo pra ir sair e comprar. E aí me lembrei magicamente de quem? Deste aplicativo maravilhoso que é o Rappi. O Rappi, bem que isso podia ser um vídeo patrocinado. Meu Deus, encaixou tão bem! Cadê o Rappi pra patrocinar, gente? E aí eu acabei pedindo pelo Rappi pra fazer essa entrega pra mim. E era uma coisa que me dava um pouco de trabalho, por questão de tempo, deslocamento, que a gente sabe que hoje tempo é uma parada muito preciosa e que a gente não pode perder tempo, assim, com muitas coisas. A gente tem que tentar otimizar o nosso tempo o máximo que a gente puder. Quando eu fiz o pedido pelo Rappi, em 50 minutos, tudo chegou aqui pra mim, que se eu fosse fazer esse rolê sozinho, ia demorar aí de umas duas a três horas pra fazer. Fora o cansaço, fora o trânsito, fora tudo isso. E no fim, o que eu gastei foi a mesma coisa, porque o que eu gastaria de gasolina, estacionamento e tudo isso, no fim das contas, deu a mesma coisa. Então, foi aí mais uma coisa que eu aprendi com esse imprevisto que aconteceu. Então, por mais que às vezes esses imprevistos possam parecer meio desesperadores, eles têm muita coisa pra ensinar pra gente. Então, a gente tem que ficar muito atento pra entender, tá? Isso aqui aconteceu, o que eu aprendi com esse imprevisto, eu não vou repetir aquilo de novo. E saber que os imprevistos vão acontecer o tempo inteiro. Ainda mais se você é como eu, que trabalha quase que sozinha. Eu trabalho praticamente sozinha com relação aos cosméticos. Depois que aconteceu esse imprevisto aí, eu dei uma sorte gigante, que nesse dia minha mãe veio me ajudar. E ela conseguiu me ajudar a fazer a próxima leva de super hidratantes. Quando você depende 100% de você, acaba que fica um pouco mais difícil, porque é só o seu tempo que entra na conta pra você fazer as coisas acontecerem. Então, é legal ter essas soluções. Uma gráfica que te entrega mais rápido, mais barato. O Rappi, que te ajuda também com isso. Então, é legal você ir descobrindo essas soluções que otimizam o seu tempo. Tempo é uma coisa que você vai precisar muito pra começar a empreender. A quarta dica é esteja preparado pra receber críticas. Porque críticas vão acontecer, elas vão vir. Porque vai vir muita gente que sabe muita coisa desse novo business que você está entrando, mas a pessoa nunca fez absolutamente nada nessa área. Mas ela entende tudo, ela seria uma expert nisso que você está fazendo. Te dando dicas, sugestões, ideias extremamente brilhantes pra você ser uma pessoa de sucesso em 30 dias. Mas, isso não é muito real. Com o meu canal aconteceu isso. No começo, nos primeiros meses, assim, os seis primeiros meses, eu recebi muitas críticas, principalmente de família. Acredite se quiser. Minha família foi o meu maior hater no começo. Porque muita gente achava que o que eu falava as pessoas não queriam ouvir. E que só minha família ia querer ouvir aquilo, ia querer ver aquilo que eu estava fazendo. Tudo bem que meu primeiro ano de canal é um ano bem confuso. Eu acho que eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eles tinham um pouco de razão nisso que eles estavam falando. Mas, ao mesmo tempo, todas essas críticas que eu recebia poderiam ter feito com que eu parasse com o canal. E que a gente não estivesse aqui agora, com essa nossa família linda, maravilhosa. Então, você tem que estar preparado pra isso. Se você acredita muito no seu projeto, se você acredita muito nisso que você está fazendo, dá uma chance pra isso. Se dê um tempo pra aprender isso. Porque a gente precisa desse tempo, que é o que a gente falou na dica 2, né? De você se dar esse tempo, né? Que seja quanto tempo você definir pra você. Tenta! Não tem problema se daqui 3 anos não der certo. Porque pelo menos você tentou. E que nem no meu caso, que eu tive duas empresas antes de ter o PDG, essas experiências que eu tive com essas outras duas empresas, elas fizeram com que eu pudesse estar aqui com mais segurança. A primeira empresa que eu tive era um site, era um e-commerce. E eu não ficaria tão tranquila em ter um e-commerce como eu tenho hoje, com os nossos cosméticos, se eu já não tivesse tido um. O meu e-commerce lá, quando eu tinha 21 anos, há quase 10 anos atrás, ele me preparou pro e-commerce que eu tenho hoje. E lá, com 21 anos, eu não tinha ideia que ter passado por aquilo teria me ajudado a viver o que eu tô vivendo hoje. Porque a gente ainda não prevê futuro, né? A gente ainda não tem essa habilidade. Ainda bem, porque eu acho que seria muito chato. Mas, hoje, passados 10 anos, eu consigo entender por que que eu tive que viver tudo aquilo. E não só necessariamente por quê, mas como é importante a gente também olhar pra trás e entender o que as coisas que a gente passou podem ajudar a gente a viver melhor as coisas que a gente tá vivendo agora. Então, hoje, eu sinto que todas as coisas que eu aprendi, todas as coisas que eu fiz, que eu estudei, elas convergiram pra esse momento que eu tô vivendo hoje. De ter um canal, de ter uma linha de cosméticos, de ter um site, de ter um e-commerce. E a gente tá firme nesse nosso propósito, independente de quem venha falar o que for. Porque, mesmo se não der certo aos olhos dos outros, pra gente, alguma coisa a gente vai tirar. aprender alguma coisa, a gente vai. E a última dica, e eu acho que ela é a mais importante de todas, pra te manter ali com uma inteligência emocional bem alinhada, é você alinhar suas expectativas com a sua realidade. Normalmente, quando a gente tem uma ideia, a gente tende a achar que ela é genial, que ela é brilhante, que nós somos gênios e que a gente vai mudar o mundo com essa ideia que a gente teve. Pode ser que isso venha a acontecer sim, você tem razão, pode ser que você seja um gênio, pode ser que você seja uma gênia. Mas, muitas vezes, o mundo demora pra descobrir a sua genialidade. O mundo demora pra descobrir que você existe. E que foi muito o que aconteceu aqui com o Poder da Gravata. As pessoas começaram a descobrir de verdade que o Poder da Gravata existia depois do segundo ano dele de existência. Eu fiquei aí por dois anos fazendo vídeo, duas vezes por semana, sem ter retorno nenhum, muitas vezes, sem nem ter retorno, de pessoas que falavam Ai, que vídeo legal. Normalmente, quem... Ai, que vídeo legal, né? Ai, que vídeo bom. Normalmente, o que as pessoas falavam era mais a minha família, eram meus amigos. E hoje, até a minha família tá muito preguiçosa, porque a minha família nem comenta mais nos vídeos, porque eles não se sentem nem mais na necessidade de comentar nos vídeos, mas eles poderiam voltar a comentar. Antes, minha mãe e meu pai eram os primeiros a comentar nos meus vídeos. Hoje, eu não sei nem mais se eles assistem. Eu acho que eles assistem. É, a gente precisa alinhar isso. E aquele lance lá da dica 2, que a gente falou, sobre se dá 3 anos, é uma das coisas que te coloca na realidade. É uma das coisas que te coloca o pé no chão. E durante esses meus 3 anos de Poder da Gravata, eu tive duas grandes crises só com o canal. Não que eu quis parar, mas porque eu fiquei muito cansada. Uma das coisas que eu até conversei com a minha terapeuta há pouco tempo atrás, e que ela falou uma coisa que foi muito legal, é que normalmente, quando a gente empreende, a gente nunca vai ter 100% do nosso retorno em dinheiro de tudo aquilo que a gente investiu de tempo. Porque por 3 anos, eu tô investindo meu tempo, minha energia, minha motivação, numa coisa que não me deu dinheiro. Vai começar a me dar dinheiro depois desses 3 anos, só que vai ser sempre proporcional a esse trabalho que eu já tô fazendo. Então, empreender é sempre um investimento de energia muito grande. E você tem que saber que isso vai acontecer, você tem que saber que no início você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quando eu comecei o Poder da Gravata, eu trabalhava como garçonete lá em Londres, então, eu trabalhava como garçonete e fazia o canal no final de semana, nos dias que eu podia, editava depois que eu chegava do trabalho. Agora eu consigo ficar só com o canal, eu consigo trabalhar só com o canal e com os cosméticos. Mas no início não era assim. Provavelmente, quando você for começar a empreender, talvez você vive essa jornada meio dupla. E que é a vida de todo empreendedor no início, ou de quem queira migrar pra uma vida autônoma, é sempre mais ou menos assim que acontece e que também é a forma mais segura de você transitar. Pra você não apostar todas as suas fichas em alguma coisa que você ainda não sabe se vai dar certo, por mais que pareça uma ideia genial. Porque a gente depende de muitas coisas, não só da nossa capacidade. Mas a gente depende do mercado, a gente depende de clientes, a gente depende das pessoas. Então, não é uma coisa que depende 100% da gente. É muito fácil, às vezes, a gente acreditar naquela coisa de que, ai, se você sonhar, você vai e alcança. Basta você acreditar, foca lá que você consegue. Muitas vezes, não depende só disso, depende de vários outros fatores. Óbvio que, pra mim, isso é, tipo assim, 70% do caminho. Mas tem outros 30% que não depende de você. Então, é muito bom a gente alinhar nossas expectativas com a realidade, porque quando a gente não faz esse alinhamento, o que acontece é que a gente vive uma vida de montanha-russa. Uma hora a gente tá super motivado, outra hora a gente tá muito frustrado. E essa montanha-russa causa um cansaço imenso. É exaustivo viver na montanha-russa. Até na montanha-russa da vida real não é cansativo. Você vai uma vez, vai duas, vai três. Na quarta você já tá cansado. É a mesma coisa. Então, não é gostoso viver uma vida de montanha-russa. Então, quanto mais você conseguir viver, você não precisa viver motivado. Tá, no talo, alegria, geral, felicidade, uhul. Não. Você pode ficar aqui, fazendo suas coisas, num ritmo sempre constante, e que você nunca pare de fazer. Você não precisa fazer muito num ponto e pouco no outro. Quanto mais constância você conseguir ter, melhor vai ser pra você e pro seu negócio. Pra sua saúde mental e pro seu negócio acontecer. Porque eu acredito que muitas pessoas perdem o business nessa coisa de não conseguir ser constante e dessa montanha-russa que cansa mesmo. É bem cansativo. Não é legal. E a última dica é que empreender pode ser algo muito solitário. Ainda mais se você não tem sócios. O que pode ser uma coisa boa e o que pode ser uma coisa ruim. Ter sócio, às vezes, pode ser ruim e, às vezes, pode ser bom. Dependendo da sociedade. Então, esteja preparado pra momentos de solidão, pra momentos de tomar decisões sozinho, pra momentos de... Eu queria ter alguém aqui pra conversar comigo porque eu só estou conversando com uma câmera. Pode ser que você tenha momentos bastante solitários, bastante cansativos, bastante frustrantes. Mas, se você acreditar nisso que você tá fazendo, vale a pena continuar tentando por esse tempo que você se pré-determinar a tentar. Que também não adianta a gente ficar dando morro em ponta de faca, que, às vezes, também não dá certo. Certo! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que alguma coisa tenha feito sentido. Se você tem alguma outra dica aí pra dar pra quem tá começando a empreender ou pra quem já tá nessa jornada, porque nunca é demais receber alguma dica com relação a isso, deixa aqui nos comentários, deixa a nossa hashtag Ai, que vídeo bom! E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau!